E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog, é claro. E hoje eu tô aqui pra testar umas coisinhas novas que eu vi perambulando pelo site de Dona Ruby Rose. Algumas coisas vocês já conhecem, já viram muito por aí, como a esponjinha ou dessa linha de proteção urbana, eu comprei o serum, mas também tinha um primer hidratante que eu fiquei muito curiosa, batom, paleta de sombra nova. Então, se vocês, assim como eu, estão curiosos pra conhecer produtos que são baratos e estamos almejando, torcendo para que sejam bons, Bom, vamos nós. Eu dei aquela aproximada, deixa eu prender meu cabelo. Eu comprei na promoção os clipes de Mariana Ságio, gente. Então, eu estou me aproveitando, né? Porque eu tenho uma franja agora, né? Cabelo novo, eu ainda não tinha aparecido aqui de cabelo novo, né? É isto, gente. Lá no Instagram tem mais, mostro mais, aparece mais, negócio de um story, entendeu? Enfim, vamos lá. Eu vou abrir logo aqui a esponja, porque eu vou usar ela com a minha base. Eu não comprei nenhuma base, porque não tinha nenhuma nova. E até porque, como tinha serum e primer pra testar, eu resolvi pegar uma base que eu tenho o costume de usar, que eu sei como é que fica na minha pele normalmente, tá? Sim, eu tô sem duas unhas, eu perdi sem nem perceber, porque eu sou de tabanada. Ó, a esponja, ela é assim, né? Ela é desse formatinho em gota, mas ela tem essa parte retinha. Ela não parece super, super macia quando tá seca, mas não é aquela esponja dura nem nada não, tá? Parece não ter os porinhos muito abertos também. E eu vou molhar ela, porque é o jeito que eu gosto de usar, que ela fica um pouco maior e normalmente mais macia, tá? Então, calma aí que eu... Eu vou ali rapidinho. Molhei ela aqui agora. Eu achei que ela ficou assim, um pouco maior, tá? Bem mais macia. Ela não fica aquela discrepância de tamanho não, sabe? Ela fica grande... Ok, não fica gigantesca não. Por exemplo, a da Nina fica muito, muito maior. Mas enfim, o importante é que seja boa. Eu sequei bem, mas vou deixar ela secando mais um pouquinho até o momento que eu for usar. Não ficar usando esponja molhada e estragar a maquiagem. E vamos abrir aqui agora esse sérum facial antioxidante. Aqui diz que ele revitaliza e protege. Tem chá verde, pepino e algas marinhas. E na descrição dele, fala que com uma textura leve, suave e não oleosa, o sérum promove hidratação equilibrada, revitalizante, elaborado com fitoestratos purificantes, auxilia na barreira de proteção contra os reticais livres, protege a pele do envelhecimento precoce, do estresse causado pela poluição. Aí fala pra ficar no rosto, sobre a pele limpa e seca, massageando com movimentos circulares, blá 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 blá. Já estamos com a pele limpa, é ando seca. Então vamos lá. Ele tem essa embalagem assim, ó, é de vidro. Eu achei super bonitinha. Essa linha deles, né, tem uma embalagem toda bonitinha. Inclusive, vou pegar o spray que eu tenho. Vou aplicar aqui o spray por todo o meu rosto. E aí agora, deixa eu abrir. Ó, gente, ele parece ter tipo um grudinho assim, tá vendo? Não sei se ele realmente tem. Vou botar aqui na minha mão pra gente poder ver. Ele é fininho, parece levinho mesmo. Mas ele parece ter tipo um grudinho assim, tipo uma colinha, sabe? Mas não parece ficar pesado nem nada. Só com esse grudinho, que é uma coisa que eu adoro, né? Então, ele tem um perfume não tão forte quanto o da Bruma, por exemplo. Tá, o da Bruma é bem mais... Vamos lá, vamos aplicar. Vou aplicar por que que é assim. Ele é bem fininho. Parece realmente que a pele absorve ele rápido. Porque assim, só de eu já passar a mão aqui, ó, já senti que minha pele já sugou ele. Ó, ele deixa a pele grudentinha assim, tá vendo? Ele não promete nada, mas eu senti que ele deixou minhas linhas de expressão um pouco mais finas, tá? E, gente, acho importante dizer que esse produto é cruelty-free and vegan. And, porque and? E vegan. O primer hidratante é esse daqui, que é o Skin Prep, mais ácido e alurônico, tá? Eu já tinha visto o outro, que é da linha Fuse. E aí eu vi que eles lançaram vários primers novos, com vários, né, tipos diferentes. E eu resolvi comprar o hidratante, porque eu gosto de primers assim. Fazer bem pra minha pele e tudo mais. Eu achei que era um potinho bem menor, ele é bem grandinho. Ó, o que diz aqui é que o Skin Prep... O Skin Prep Ruby Rose é um primer hidratante, enriquecido com ácido alurônico, que prepara a pele, minimizando a aparência de poros e auxilia na duração da make. Mantendo a pele sedosa e hidratada and conviso. Tem que parar com esse end. Enfim, é aí que diz só pra gente utilizar uma pequena porção, aplicando as regiões do nariz, queixo e teste, espalhando gentilmente. Vou abrir, vamos ver como é que é a textura dele. Menina, eu tô gravando. Até agora sem uma ring light. Até agora, eu tô aqui falando, falando, falando com vocês. E liguei agora a ring light. Ainda bem que o dia tava claro, né? Porque senão... Mas que bom, agora a gente tem uma ring light ligada, tá? Desculpa. Vou botar aqui só um pouquinho na mão pra gente ver. Ele tem essa textura mais esbranquiçadinha, mas quando espalha, ele é transparente, parece muito fininho. Não até cheira muito bom, não. Parece deixar também essa sensação de grudinho na pele. Então, eu vou pegar só um pouquinho assim, ó. E aí, eu vou espalhar aqui nos meus dedos e eu vou aplicar onde ele fala que é mais pro centro do rosto. Como é hidratante, eu gostaria de aplicar ali no meu rosto todo. Mas ele falou pra aplicar em algumas áreas só, né? Ele fala mais da questão de poros também. Não fala de linhas finas, então se eu ver que tem necessidade, eu vou vir aplicando um primerzinho pra gente cuidar dessas linhas, tá? Espera só mais um pouquinho. Eu vou passar aqui, porque eu não passei nenhum outro primer. Só na minha bochecha, né? Foi só onde faltou, então... A pele absorve bem, bem rápido esse primer. Ele é bem fininho, então... É uma coisa boa também, porque não deixa a pele com muita, muita camada de coisa. E eu achei que ele ficasse mais grudentinho. Não fica tanto quanto eu imaginei, não. Na questão dos poros, eu não acho que ele fez nada pelos meus poros, não. Posso ver até com mais um pouquinho aqui pra gente poder ver? Só aqui, bem nessa área aqui. Que é a única que eu tenho, assim, eu não tenho muitos, muitos poros. Assim, tem um pouquinho, né? E dá pra gente ver a diferença quando a gente passa um primer. É aquilo que eu falei, acho que do último primer que eu testei, que foi da Louis Anser. Eu não gosto muito dessa coisa aqui, tipo, Ah, o primer ele é hidratante e cobre poros e isso e aquilo. Eu acho que é mais legal que ele tenha uma função, que é tipo, cara, é um primer hidratante, serve pra fixar sua maquiagem. Ou ele é um primer siliconado, melhor pra linhas de expressões e poros, sabe? Eu não acho que ele fez muito pelos meus poros. Não tá horroroso, mas também não tá nada demais, assim, entendeu? E meus poros também não são muito abertos. Se você é uma pessoa que tem os poros mais abertos, que marcam mais, ele não vai fazer nada com você. Mas hidratar. Eu tô sentindo a minha pele bem hidratada e bem cedosinha também, assim, tá bem gostosinha. Vamos ver como é que a base vai se comportar aqui em cima, tá? Vou só pegar um primerzinho pra gente passar bem aqui. E como vocês sabem, eu amo. Vou usar o de Mari Maria. Tipo, eu acho que ele deu uma meninizadinha nas minhas linhas. Mas eu não sei se foi o primer ou se foi esse rapazinho aqui, porque eu realmente, na hora que eu passei ele, eu senti uma diferença na minha pele. Ó, vou passar bem aqui só nas linhas, só pra gente poder cobrir um pouquinho, né? Vamos pras bases, né? Eu não tenho nenhuma base nova, até porque eu vou testar coisa... Como é que fala, menina? Preparação de pele. Então, eu vou usar essa misturinha aqui, que é uma das minhas favoritas, que é a Nina Secrets com Bruna Tavares, tá bom? Vou sacolejar aqui, vou botar um pouquinho aqui no meu potinho. E aí, peraí minha esponja, peraí minha esponja, gente. Só tem uma. Acabou de deixar uma esponja. Não, não sei, deixa eu... Achei. Eu dei uma misturadinha assim, vou pegar o que tá no meu dedo, pegar o restinho que sobrou ali, vou pegar assim, ó. E vou começar a espalhar. Tô percebendo que ela não sugou muito a minha base de cara, assim, porque eu tô com uma cobertura bem boa, que é uma cobertura que eu normalmente tenho quando eu aplico com as esponjas que eu gosto. Então, por enquanto, pontos e a textura da base tá ficando bem bonita. Não mudou muito do que acontece com as esponjas que eu uso normalmente, sabe? Porque poderia ter sugado mais, ou ter deixado a textura estranha, né? Ter ficado com pouca cobertura. Mas não, tô achando bem legal por enquanto. Ela ainda tá um pouquinho mais úmida do que eu gosto de usar, porque eu não queria abrir ela antes pra... Mas tudo bem também, ela não tá muito molhada, não. Eu consegui tirar bastante d'água dele. Não é uma esponja difícil de trabalhar. Gostei muito de como tá a minha pele, tá, gente? Assim, da textura dela. De como a esponja deixou mesmo, assim, sabe? Mesmo já entrando um pouquinho aqui nas minhas linhas e tudo mais, que é uma coisa comum que acontece comigo, eu acho que não tá feio. E, inclusive, os dois produtinhos que eu usei podem ter ajudado bastante na questão da minha pele ficar mais hidratada. Eu quero ver se vai ajudar na durabilidade, né? Principalmente o primer, que ele diz que auxilia na duração da maquiagem, né? Então, vamos ver. Eu vou pegar um pouquinho da base da Nina só e vou fazer de corretivo. Não tô a fim de passar um corretivo ou algo muito pesado. É porque eu vou ficar dentro de minha querida casa, né, gente? Então, não tem porquê. Vou fazer um contorninho aqui rapidamente com um produtinho de ná de cabelo. Negócio básico, tá? Não quero ocupar muito tempo de vocês fazendo essas coisas que não têm nada a ver com o que eu tô testando. Ó, vou vir aqui com a esponja depois que eu passei todas as coisinhas. Achei que ela deu uma boa ajudada a esfumar o contorno. Deu uma absorvida, assim, no produto. Principalmente o do nariz. O nariz eu achei que levou bastante, assim, na hora que eu tava esfumando. Bom, vambora. Eu não peguei blush, não peguei porra nenhuma. Eu esqueci. Mas tudo bem, a gente pode fazer uma pele um pouco mais... Assim, mais bronzeada, tá? Vou pegar só o meu pó pra gente selar. Eu separei, gente, esse aqui, ó, da Drid. É um pó que eu tenho gostado bastante de usar. Eu testei essa marca aqui no canal. Pra quem quiser saber, eu vou deixar aqui. E, ó, vou pegar aqui nessa esponjinha de veludo. Vou dar umas batidinhas aqui. Assim, óbvio que eu sei como é que essa base se comporta, né? Mas eu tô achando que os produtos que eu passei antes estão deixando a pele bem fácil de trabalhar, sabe? As coisas não estão grudando muito. Eu tô gostando. Eu vou selar com gosto, né, gente? Do jeitinho que eu sempre faço pra gente ser justa com tudo. Ó, vou deixar esse baking agindo aqui por uns dois minutinhos. E aí eu volto pra gente poder tirar o excesso disso tudo e voltar a falar dos outros produtos que tem aqui. Vou usar esse pózinho aqui de Kat Von D pra tirar o excesso de pó no meu rosto. Vocês já sabem como é que eu faço assim, né? Eu colho toda, então. Rapidinho. Vou agora só dar uma retocadinha nisso aqui. Vou usar o meu pózinho de Rafa Kalimann. Tô usando com um pincel maior, já que a gente vai usar só ele. Eu vou ver se eu uso alguma sombra da paletinha que eu comprei aqui, quando eu abri, de iluminador, tá? Que a gente já une, tipo, meio aqui, sabe? Uma cor só. Eu gosto muito de fazer isso. Então, vamos tentar. Eu vou dar uma penteada nessa sobrancelha. Vou fazer nada nela por enquanto não. Depois, se eu tiver com um pouco de paciência, eu faço. Porque, no máximo, também, a gente solta a freja, bota aqui e ninguém viu. Vamos lá. Eu tenho duas coisas de olhos aqui pra testar de Ruby Rose. Um é esse Epic Lashes da Fuse. Vi mó propaganda boa dele e tal, então eu fiquei bem curiosa. E o outro é essa paletinha aqui, que é Spice Shop. Tem seis sombras mate, seis sombras metálicas. Eu achei a embalagem super bonitinha, que é transparente, tá? Tinham mais outras cores dela lá. Não tinha só esse modelo. Acho que tinha mais uma ou dois. Mas eu achei que esse era o mais versátil, que eu acho que também vocês poderiam gostar mais. Eu achei a embalagem dela linda. Gostei muito também que ela é bem pequenininha, bem compacta, mas tem bastante cores. Então, é uma coisa fácil de levar caso precise. Então, vamos começar. Eu vou vir aqui com a esponjinha. Tem base aqui ainda. Eu vou deixar aqui assim, ó. Pra gente ter bastante grudinho. E aí, eu vou ver se eu faço um cut crease, alguma coisa assim, uma coisa mais elaborada. Vou começar aplicando esse marrom bem escuro. Manda ele cair bastante na paleta, sai bastante foquinho. Bem aqui, assim, no meu côncavo. Bem concentrado. Ele é bem escuro, tá? Eu vou aplicar ele aqui. Achei ele bem pigmentado, gente. Assim, por enquanto. Quero ver quando esfumar e tudo mais. O que você tá falando baixo, gente? Tô achando ele consistente, pigmentado. Eu vou aproveitar pra aplicar nesse cantinho aqui também. Que vai ser tipo um semi-cut crease, né? Eu acho mais fácil de fazer. E eu também acho mais bonito em mim, tá? Pronto. Esse é o tom mais escuro. E eu apliquei ele bem aqui pra gente poder ter bastante... Não vou esfumar nada pra cá agora, porque não vai fazer a menor diferença. Então, eu vou começar com o mais escurinho que a gente tem, que é mais acinzentado. Vou tentar usar o máximo de cores que eu tenho, tá, gente? Mas não garanto que vou usar tudo, porque eu tenho um olho só. Vou pegar esse pincel aqui. Ele não é muito denso, então... Talvez não seja a melhor opção pra fazer esse esfumado. Mas a gente vai começando, ó. Com a mão bem levinha e voltando várias vezes pra pegar pigmento. Eu quero que ele pigmente bem. E esse pincel, ele normalmente não me confere muito pigmento, sabe? Por causa do jeito dele mesmo. Porque as cerdas são mais separadinhas. Então, eu tô pegando sempre um pouquinho mais. Mesmo assim, ó. Tô achando bem pigmentada essa sombra. Eu ainda vou voltar com o outro, tá? Com o mais escurinho pra gente esfumar melhor isso. Mas tô gostando da consistência das sombras. Eu quero ver também a questão de durabilidade delas, né? Vou pegar aqui o pincelzinho do mais escuro, sem pegar mais sombra. Só pra gente esfumar essa bordinha aqui, ó. Tô achando que eles tão esfumando super bem. Tá fácil de mexer com essas sombras. Vou pegar agora essa sombrinha aqui, ó. Aqui embaixo da que eu usei agora. Ela é um pouquinho mais quente. E eu pego a peça bem pequenininha pra gente fazer esse último esfumado com ela. Eu não vou conseguir usar as outras cores de marrom. Mas, pelo que eu vi, elas são todas bem boas. Talvez eu use só mais uma corzinha ainda aqui. Que tem aquele beijinho. Como eu tô fazendo mais assim, gateado. Talvez eu pegue uma última cor pra gente fazer melhor essa transição. Vou voltar com o tonzinho de antes. E vou aplicar aqui, ó. Pra gente esfumar melhor isso. O de beijinho que eu falei, que é esse aqui, ó. E aí eu vou só terminar esse esfumado aqui assim, passando. Acho que ele super funcionou pra isso. Ficou bom, assim, pro meu tom de pele. Eu vou vir um pouquinho do escuro, gente. E eu vou dar uma esfumadinha aqui com ele. Porque eu tô sentindo um pouco de falta disso. Ó, pronto. Esse é o olho. Agora eu vou fazer o cortezinho. Vou pegar um pincel assim, bem pequenininho. Vou vir com esse corretivo aqui, ó. Da Belle Brava. Eu testei recentemente no canal. Quem quiser saber, tem vídeo. Ah, outra coisa que eu reparei. Sombras quase não caíram no meu rosto. Ficou bem pouquinho aqui, assim. E eu acho que foi mais da sombra mais escura. Bom, mais umas horas depois eu consegui terminar aqui o meu cut crease. Porque eu sou muito chata, mas tudo bem. Tô dando umas batidinhas aqui, ó. Com a esponjinha. Já vou pegar esse tonzinho de champanhe. Pra ver que eu tô com o dedo sem unha. E eu vou aplicar ele aqui na frente. Nossa, olha o brilho disso, gente, no olho. Nossa, lindo, hein. Nossa, olha como é que muda a cor na bochecha, gente. Olha só. Ele ficou mais brilhinho. Também porque não tá molhado, né. Eu apliquei num lugar onde tava com um corretivo. Mas olha, eu gostei, gente. Super pra usar assim também. Vou pegar esse marrom mais escuro, assim. Mais quente. Vou aplicar aqui nesse finalzinho. Pra gente poder começar a esfumar aqui. Eu gosto que eu fiz um olho assim todo trabalhado. E eu não vou nem aplicar cílio. Porque como é que eu vou aplicar cílio? Se eu vou testar máscara de cílios, cara. Vou vir agora com o dourado. E acho que vou aplicar ele bem aqui. Eu não gosto muito de fazer essa vibe dourado. Marrom eu acho um pouquinho brega. Eu acho um pouquinho brega. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. A gente aceita. Ele é um dourado bem bonito. Eu quero ver se vai segurar. Se ele vai realmente selar bem o meu corretivo. E se também ele não vai ficar craquelado durante o dia. As coisas acontecem e não são legais. E elas são mais difíceis, parece, pra esfumar entre si. Porque eu tô tentando aplicar aqui, por exemplo, por cima. Um pouquinho do dourado. Esse marrom pra gente esfumar aqui. E tá meio difícil, tá? Não é uma coisa mais fácil do mundo, não. Mas achei que eles são muito bonitos, muito pigmentados. Deixa eu limpar isso aqui, ver se vai sair direitinho. Ó, não me sujou toda. Saiu bem tranquilo. Eu vou fazer esse marrom aqui embaixo só. Ó, gente. Fiz a mesma coisa aqui de cima. Eu vou agora repetir isso do outro lado. Pra gente poder passar a máscara e ver a diferença de com e sem aqui. Bom, estão mais ou menos parecidos. Vamos pra máscara de cílios. Ó, a que eu comprei é dessa linha Fuse. Se chama Epic Lashes. E ela é uma máscara para cílios efeito fibra. Ela tem... Ai, meu Deus. Aqui diz que ela tem uma fórmula de fibras enriquecida com vitamina E para um efeito épico. E é um produto não testado em animais. Aqui ele diz que tem um pincel com cerdas múltiplas pra maior volume e definição. E aí eu vou aplicar de um lado só pra gente poder ver a diferença. Vou olhar assim bem de baixo. Eu quero ver se as fibras não vão ficar caindo nos meus olhos. Porque tem uma... Até que eu tenho usado recentemente que ela é muito boa. Mas no decorrer do dia as fibras dela ficavam caindo nos meus olhos. Nossa, numa passada, assim, que eu nem gastei tudo. Eu achei que o meu cílio ficou bem grande, assim. Comparado com o outro lado. Passar uma segunda camada, tá? Ó, tô passando uma terceira. Só assim. Eu digo que é terceira porque eu molhei de volta e vim aqui. Gostei bastante que os spikezinhos do pincel deixam o cílio bem separadinho. É um pouco grandão, então eu acabei me sujando, tá? Assim, não que eu não fosse me sujar se fosse pequeno, tá? Porque eu sinto sabanada. Mas eu gostei de como ele deixa os cílios, assim, bem separadinhos, sabe? Super bonitinhos. Tô gostando de como tá. Acho que o meu cílio realmente ficou bem grande. Vocês conseguem ver a diferença, tá? Deixa o cílio bem bonito. Vou aplicar do outro lado rapidinho, eu vou. Ó, passei do outro lado. Achei que meu cílio ficou bem curvadinho, inclusive. Além de longo. Tá super bonito. Agora só falta a parte da boca. Eu comprei esse aqui que é um... Não sei se é um batom. Ele diz que é um lip glaze. O que é glaze? Caralhos, eu não sei. Não sei se eu fui enganada e é um gloss. Só um gloss. Não sei, gente. Vou abrir ele aqui. Ó, essa cor que eu comprei é a 77. Ele é assim, ó. Tá vendo? Meio quadradinho essa embalagem. Ele é dessa linha Fuse também. Tem esse aplicador que é retinho. Vamos passar na boca e ver o que que é. Bom, parece um gloss. Não parece que vai secar. Gostei que tem cobertura. Se for pra ser um gloss, eu prefiro que seja assim. Ó, gente. Pelo que parece, é um gloss mesmo. Eu não acho que seja a melhor cor com o que eu fiz no meu olho. Não acho. Mas eu acho que tá bem bonito e tá bem confortável também. Tá fazendo levemente essas linhasinhas assim quando fala. Mas é um gloss confortável. Você não sente ele muito grosso na boca. Então agora, deixa eu ir soltando esse daqui. Vou viver o meu dia. Vou ver como é que tudo isso vai se comportar no meu rosto. Se a preparação de pele vai segurar a base. Se o olho vai durar, não vai craquelar. O gloss não dá pra dizer que vai durar muito. Porque ele é um gloss. Mas vamos ver. E é isto, tá? Agora deixa eu viver o meu dia. E eu volto mais tarde. Bom, galera. Voltei. Estou na parede diferenciada. Por quê? Porque eu mudei meu escritório inteiro. Enfim, vamos falar. São 10h20. Eu tô o dia inteiro mexendo nesse escritório. Mas se quiser saber mais, acompanha lá no Instagram. ArrobaViso.blog. Eu vou ficar postando. Vou ficar mostrando pra vocês, tá? O que que eu achei desses produtos? Vamos começar pelo serum. Eu gostei bastante. Eu achei que ele não tem um perfume ruim e muito forte. Como o da Bruma, por exemplo. Eu achei que minha pele ficou bem hidratada com ele. Eu acho que ele deixou a minha pele bonita. Eu gostei da sensação dele que não é muito melequento. Mas ao mesmo tempo ele deixa esse grudinho que faz a maquiagem aderir melhor. Eu gostei também do primer hidratante. Não é o meu favorito da vida. Mas eu gostei. Eu acho que a minha pele continuou hidratada. Ela continuou bonita. Legal durante o dia. Mesmo eu suando, mexendo imóvel pra lá e pra cá. A pele não abriu e não ficou feia. Mesmo no bigode que eu suei. A base saiu um pouco, mas não ficou assim cagada. Aquela coisa que você olha e você fala. Meu Deus, tá tudo fodido. A esponja. Eu gostei. Achei que ela mais pra molhada, né? Umedecida. Fica bem gostosinha. Bem macia. Gostei. Eu achei que a textura da minha base ficou bonita. Ela espalhou bem. Sugou um pouco de produto, que é normal. Mas não sugou demais a ponto de tirar toda a minha base da minha cara. Como já aconteceu com várias esponjas comigo. E agora vamos pra palheta. Essa daqui que é a Spice Shop. Gente, eu amei essa palheta. Eu adorei as cores. É assim, tudo mais neutro, né? Só esse tonzinho aqui, ó. Que eu achei um pouquinho menos pigmentado. Mas fora isso, todos eles eu achei super pigmentado. Tá até agora no meu olho. O esfumado ainda tá incrível. Perfeito. Aqui embaixo também. Não tá feio. Tá super lindo ainda. O metálico não craquelou. Segurou aqui super bonito. Sabe? Eu gostei muito das cores que são muito fáceis de combinar entre si. Tinha uma outra cor lá. Mas como eu disse, eu achei que não tinha muito mate. Talvez eu possa estar enganada pela foto, tá? Mas eu gostei muito de tudo. Da durabilidade, de como ficou, de como esfumou, das cores. Então eu acho que vale muito a pena. Sem contar que ela tem um tamanho ótimo. Super compacto. Fácil de levar, né? Ai, fiz um basicão. Quero levar ela pra dar um tchão, um chablau. Porque eu vou sair. Quem nunca? A máscara. Eu achei, gente, que durante o dia, ela borrou um pouquinho aqui embaixo. Acho que dá pra vocês verem os pontinhos no close que eu vou botar. Nada demais. No fim das contas, eu achei que o cílio continua grande, continua alongado. Ele deu uma engrunhadinha. Ficou um pouquinho mais junto. Parece um pouco mais fino, sei lá. Não achei ela... Oh, meu Deus! A melhor máscara do mundo. Mas eu gostei dela. O cílio fica bem grande. Pra quem gosta de deixar ele bem alongado, ela funciona. Mas eu acho que no decorrer do dia, ele fica um pouquinho junto. O Lip Glaze. Só um nome diferente pra Lip Gloss, né? Não sei por quê. Porque isso pra mim é só um gloss, né? Que ele tem cor. Ó. Ele tem um leve brilho. Dourado. Não achei nada demais. Gostei muito da embalagem. Achei ele um bom gloss. Ele é confortável na boca. A boca não fica grudenta. Apesar não ficar sentindo ele pesadão, assim. Então, assim, se você quiser, se você tá atrás de um gloss, dessa cor e tudo mais, acho que vale a pena. Ele é bom. Só não é nada demais, assim. Um nome diferente. Achei que pudesse ser alguma coisa diferente. Mas depois eu até fui olhar no site, né? Depois que eu comprei com o Suburra. Depois que... Caso depois foi hoje. Eu fui olhar e ele simplesmente era um lip gloss. Então, é isso, gente. No fim das contas, eu acho que de tudo que eu usei aqui, a sombra valeu muito, 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 muito a pena. E os produtos de preparação de pele também são incríveis, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa resenha de produtos novos de Ruby Rose tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem saber mais um pouco, me acompanhar mais, corre lá pras redes sociais, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho. Também se inscreve no canal, clica no sininho. Deixa aquele like maravilhoso pra ajudar o trabalho de Titia aqui. E compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá atrás de algum produto parecido com esse. Ou tá querendo saber um pouco mais sobre algum produto que eu falei aqui, tá bom? Ou só porque você quer me ajudar, é maravilhosa. E é isso. Agora, Titia vai que ela tá morrendo de fome, esses testes que duram até tarde acabam comigo. Mas ela voltou no próximo vídeo. Beijo!